A Estados Unidos, Joe Biden, após quase meio século de cena política americana, aceitou na noite de quinta-feira a nomeação democrata à presidência americana nas eleições de 3 de novembro. Rússia, médicos que tratam o político da oposição, Alexei Navalny, recusaram esta sexta-feira autorizar transferência para o hospital alemão Bielorrússia. A população dá o seu apoio aos membros do recentemente criado Conselho de Coordenação da Oposição, depois das autoridades iniciarem procedimentos judiciais contra o grupo, a quem acusam de tentativa de tomada de poder. Mali Junta Militar, que derrubou o presidente maliano no princípio da semana, rejeitou qualquer interferência estrangeira, isto quando uma delegação de líderes africanos se dirige para o país. Coreia do Sul, o país registrou o maior número de infecções de coronavírus em meses, devido ao aumento da capital que parece espalhar-se a todo o país.